Música Isso é churrasco Oh oh oh, 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 isso é churrasco O carvão tá estralando, joga a cabina pelha Vai começar a fumaceira Hoje é sucesso, não tem erro O povo já tá chegando E a cerveja tá brincando Abaixa o som que agora eu vou tocar modão ao vivo Taca a viola no meu peito, pode já comigo Tava contando os dias pra chegar o fim de semana Só pra fazer o que todo brasileiro anda Vai! Bebeja, amigo, carne boa E você do lado Oh oh oh, isso é churrasco Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado Oh oh oh, isso é churrasco Bebeja, amigo, carne boa Tamo na metade do show, uma hora e meia de show Mais um e meia com as cabeças Simbora, agora a tuba E deixa todo mundo alucinado Oh oh oh, isso é churrasco Oh oh oh, isso é churrasco O carvão tá estralando O carvão tá estralando Joga a carne na telha Vai começar a fumaceira Hoje é sucesso, não tem erro O povo já tá chegando E a cerveja tá brincando Abaixa o som que agora eu vou tocar modão ao vivo